Em algumas palavras, já que são 35 anos de Jiraiya, o que representa Jiraiya para cada um de vocês? Eu vou começar, pode ser? Pode, pode. Claro, pode ir, pode ir. Pode ser? O que representa Jiraiya? Bom, Jiraiya para mim, Diego Pontes, que sugeriu essa ideia, é algo que sempre vai poder ser contado com a linguagem dos novos tempos, mas sem perder a essência. Jiraiya é a dimensão da amizade, é o poder do amor, enfim, a gente pode definir o Jiraiyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya Mas sempre com a T8 Com um pezinho Nos tempos de hoje Porque Iraia representa o poder Pra sempre Por favor, próximo Sovika Lembre que pina E vocês aí também O que representa a Iraia pra vocês Além da nostalgia Vamos quebrar a bolha da nostalgia aqui nessa live E quero agradecer novamente a Sovika Por ter aberto essas portas pra mim Obrigado, viu Sovika Sempre um Sempre um prazer conversar com o Diego Seguinte Vou falar um pouquinho Se não fosse o Jiraya Oi? Sua vez? Você vai falar um pouquinho Quase ele fala pouco Eu sei que você vai levar 30 minutos Então vamos lá Hoje eu vou levar 30 minutos Eu já sei, por isso que eu tô me antecipando Já sei Me mutaram Quem me mutou? Me mutaram? Não fui eu Ah, é essa coisa aqui em cima O que acontece Se eu fosse o Jiraya Porque eu não sou uma pessoa que tem nostalgia no universo E tal Se não fosse o Jiraya eu não conheceria Oi? Não conhece muito bem sempre que você é nostálgico Eu não sou nostálgico Eu conheci Jiraya em 2000 E eu conheci Jiraya Eu conheci Jiraya em 2016 Que foi o ano que eu descobri a palavra Tokusatsu na minha vida Foi junto A descoberta do termo Tokusatsu E veio com Jiraya Porque eu fui te perguntar O que que é Jiraya? O que que é Jiraya? Quando eu vi aquilo no YouTube Na exibição da Sato Que eu tinha lido numa matéria Assim, eu poderia nunca ter lido aquela matéria Eu não saberia a história boa que eu tava perdendo E o primeiro episódio que eu vi de Jiraya Não foi um episódio primeiro Foi um episódio que ele conta o Barão Então Se não fosse o Jiraya Eu não saberia o que seria Tokusatsu Se eu não tivesse tido aquele despertar Eu acho que talvez em algum outro momento eu conheceria Mas eu falo que o que me puxou com o Tokusatsu hoje Foi o Jiraya Não tem como falar Foi a primeira série de Tokusatsu que eu assisti Sabendo que era Tokusatsu Porque as outras eu tinha assistido Caminhada do Cabelo do Dragão E Power Rangers E eu não sabia que era Tokusatsu Então essa série Ela tem uma importância muito grande pra mim No sentido de ela abrir um caminho Pra eu conhecer o X-Aid Pra eu conhecer os Lupin Rangers Pra eu conhecer todos os outros que vieram Foi ela que fez o lance do hiperfoco do TDAH Todo TDAH tem o lance do hiperfoco Que a gente foca em uma coisa E aprofundar e nadar de braçado no Tokusatsu E como eu falo Eu acho que o Torra É o modelo de amigo ideal É uma pessoa que eu queria ter na vida Felizmente Como eu já citei aqui em Você Não Estava Eu conheço muitos Torras Então eu fico muito feliz de terem Torras Eu acho que Jiraya é muito mais sobre É muito mais sobre esse lance das famílias Que a gente cria Mesmo sem laço sanguíneo Que é o lance que acontece na série Mas também das amizades Que também é uma forma de ser família Sabe? Então Eu acho que eu comecei bem esse lance de Tokusatsu Com o Jiraya E uma vez, Pina Pina, estou ouvindo É difícil aqui Bem, agora Minha vez Eu já cansei de falar Que o Jiraya É o herói da minha vida É um dos heróis da minha vida Por isso que eu queria E Uma das O que falar do Jiraya É o que está na letra da música Na versão brasileira do Jiraya Estou falando Meus olhos já estão enchendo de lado Que é o herói que busca a força dentro do coração Que faz o poder do amor Sempre existir Eu acho que é isso que falta Tem que ter muito mais Jirayas Tem que ter muito mais Torras Porque Isso é a importância do Jiraya É isso aí, amigão Volta pra fora Você está de duro, moco Você nunca vai te falar nem mais Você é o cara, velho É o que mais Você é meu brother Você é meu irmão Você está ligado É isso É isso, entendeu? Através do Torra Através do Senhor Tete Cruzante Nós somos bons e grandes amigos Irmãos Então Através da Não tem como falar Desenho Trausão Na nostalgia Você pode ver Que isso implata tanto Que você vê O coração do Pino É jogar pouco Porque É uma série especial E É alguma coisa Que realmente poderia se trazer Para os dias de hoje É a promessa dessa live Então Através do ensinamento público Do Tokusatsu Da alma do Tokusatsu Jiraya É isso É a alma Do Tokusatsu Pois é Eu quero Pois é Novamente Quero agradecer ao Torrica E novamente Ter a honra de participar Com o Hendrix Com o Anca Que não pôde permanecer Com o Pina E com esse chat maravilhoso Que teve o Márcio Inicão A Maria Silva O Cristiano O Robson O Martelo E tantos E tantos aí Passaram pelo chat Tivemos rapidamente O Ivan do Toko Blog O pessoal do Toko Cash E Dizer que Eu fico Apesar da zoeira Do Cristiano Eu Fiquei feliz Em ver que vocês Entraram Nosso espírito fanfiqueiro E mostrar que Jiraya Se pudesse Seria uma obra Atemporal No sentido De ter trabalhado Na prática Como Nossoeito O Sato Fanclube Direção do Koji Sakamoto Enfim E a Tchau, tchau.